É, aquilo ali é um ambiente sagrado, né, em que quem tá perto tem que proteger aquele ambiente, porque três dias depois tem jogo, né, então, essa é a coisa mais difícil, assim, é sair de uma derrota, aconteceu em 2001, a gente perdeu a final de estadual pro Flamengo e tínhamos o jogo do River pela Libertadores três dias depois, quando eu cheguei no vestiário, jogadores estavam todos sentados no chão chorando, né, por causa da perda do título, era pandemia ainda, não tinha torcida, né, aquele silêncio do Maracanã, e eu virei pra eles e falei, ó, ó, cara, vamos todo mundo levantar, porque quarta-feira a gente tem um dos jogos mais importantes do ano, e essa final já passou, assim, lógico que o meu coração tava sangrando, porque não tinha passado nada, eu ainda cheguei em casa, ainda vi os lances, ainda sofri, ainda fiquei, porra, puto, três dias, mas aí quarta-feira tinha o jogo do River na Argentina, e a gente foi lá e venceu o River por 3x1 no Monumental de Nunes, então assim, é saber separar isso, é fundamental pra que, mas assim, eu acredito muito que a paixão é fundamental, tá? Sim, se você não amar o clube, essas são algumas das minhas contestações, eu falei isso aqui pro garotinho na segunda-feira, sobre a questão, por exemplo, de você vender o controle do clube, se você vende pra um investidor, simplesmente, ele vai cuidar daquilo somente como um investimento... André não tava mais aqui. É isso aí, é... Meu volante nem ia tá mais aqui. É, possivelmente não. Então, óbvio que a gente tem necessidade de... Eu falei isso aqui também na segunda-feira, a gente tem necessidades ainda... Ainda é muito difícil a gestão financeira do clube, eu sempre gosto de repetir isso, assim, Fluminense está equacionado neste momento, mas ainda não está saneado por completo, a gente ainda precisa aí de mais uns dois ou três anos, e possivelmente vamos precisar sim de um investidor, mas no modelo que a gente entende que é o melhor modelo pelo clube, que é mantendo o controle... Mas como é que faz? É tipo uma SAF, mas sem... Você pode fazer uma SAF vendendo menos de 50% do clube. E o Fluminense tem essa intenção? Não necessariamente que seja uma SAF, a gente tem outros instrumentos e mecanismos que a gente vem estudando que pode ser uma SAF ou não, mas o que a gente tem definido, completamente definido na nossa gestão, é que nós não venderíamos o controle do clube em hipótese alguma, que o Fluminense, os seus torcedores, os seus sócios e conselheiros continuam sendo os donos do Fluminense. E dão a canetada final. Sim, exatamente. Aí a fórmula é de você construir, né? Societariamente. Por exemplo, o que eu tenho defendido nas discussões com possíveis pessoas que aparecem para querem investir no clube é a parte técnica, futebol, o clube continua cuidando. As decisões de quem é o treinador, de quais são as contratações e etc. Se vier o investidor, ele vai ter todo o direito de ter o controle do investimento, do dinheiro que ele faz, e ter todas as proteções jurídicas para que o dinheiro dele fique blindado e protegido. E tem mil e uma maneiras de você fazer isso juridicamente. Mas já chegou a gente querendo? Na verdade, a gente tem um contrato já há mais de um ano. Nós estamos em fase final agora de diligências jurídicas e financeiras. Estamos em números finais para que a gente tenha a apresentação do clube. A gente tem um contrato com o Banco BTG. E o Banco BTG é que vai ao mercado buscar o investidor. Ele tem uma representação de exclusividade do Fluminense para isso. Para ser o nosso advisor. Não vai ser o intermediário que vai buscar esse investidor. Vai nesse que é bom, que é quente. Esse não, esse aqui não tem tão... Daqui a pouquinho a gente vai sortear aqui a camisa nova do Flusão. Ah, eu quero! Já se inscreveu no Donos da Bola, no canal do Instagram? Já está inscrito no canal do YouTube? Já deu like nessa live? Está online? Senão não adianta também. Quer a camisa nova do Flusão? Com um petzinho de campeão mundial aqui? Daí vai ficar em casa sem fazer nada? Daqui a pouquinho a gente vai. Daqui a pouquinho a gente vai falar do Thiago Silva. Quero saber do Mário daqui a pouco se ele vai liberar o Fernando Diniz para a seleção. Está um lobby danado, inclusive dos nossos colegas da imprensa. Eu já sei a resposta que ele já falou no Donos da Bola. Daqui a pouco eu conto para vocês. Você falou aí do momento da terceira divisão. Essa brincadeira do tapetão aí te incomoda ainda? Claro. Porque foi você o cara que resolveu ali o caô. Não, na verdade eu atuei no processo de 2013, né? Que foi um erro da portuguesa e do Flamengo, né? Que as pessoas só falam da portuguesa. 99 não, 99 eu ainda, enfim, estava começando no jurídico do clube. Mas ali você foi, ali o mundo conheceu o Mário Bittencourt. Não, sem dúvida, sem dúvida. Mas assim, é muito importante a gente pontuar, já que você está me dando a oportunidade, né? De todas essas acusações. Primeiro, a questão da palavra, da questão tapetão me incomoda porque a justiça desportiva faz parte do regulamento da competição, né? Então é muito curioso isso, né? As pessoas falaram assim, tapetão, não. O tribunal está lá justamente para que a competição tenha, para que ela seja lícita. Ou seja, ele julga justamente os problemas que possam acontecer. A gente está vivendo um problema agora aí no Brasil que certamente esses atletas serão julgados também pelo tribunal esportivo, né? Então é tapetão? Assim, se o tribunal esportivo vier a punir os atletas que cometeram a ilicitude de, enfim, receber um dinheiro para... Manipular resultado, etc. Manipular resultado, né? É tapetão, não. Então, assim, na verdade, uma das coisas que eu usei no argumento da defesa de 2013 foi que, na verdade, o que acontece? O esporte tem uma coisa que é, para o resultado ser um resultado real e verdadeiro, se precisa cumprir regras. E essas regras são julgadas pelo tribunal, que estranhamente alguns caras da imprensa chamam de tapetão, né? E foi uma que eu usei lá na época. Ou seja, existe uma regra de inscrição de atletas. Você vai jogar a competição, você tem até o dia 20 para escrever os atletas. Partido do princípio que vale o resultado de campo, eu vou contratar um jogador nas vésperas de uma final após explodir o prazo de inscrição e vou botar ele para jogar. Ah, mas ele entrou no campo e ganhou. Não, sim, mas tem uma condição prévia para ele disputar a competição. Você sabe disso que você foi atleta. Claro. E aí, na época, eu até brinquei. Eu falei, olha, partindo do pressuposto, que vale simplesmente o resultado de campo, sem cumprir as regras anteriores para se entrar no campo, no dia que minha filha for fazer vestibular, eu vou botar ela pela porta dos fundos, ela faz a prova. Se ela fizer uma boa prova, eu entro na justiça e falo, ah, ela fez a prova, que vale o resultado da prova. Mas ela não se inscreveu. Não, mas ela fez a prova. Ela conseguiu fazer a prova, entrou lá. Então, assim, o maior absurdo dessa discussão é o jogador da portuguesa. Os jogadores da portuguesa e do Flamengo foram julgados pelo tribunal e foram punidos. E não poderiam jogar. E entraram no campo e jogaram. Então, assim, eles descumpriram uma decisão do tribunal desportivo que é previsto na Constituição Federal. E aí, como é que o Fluminense foi o tapetão? Não, o Fluminense estava lá buscando os seus direitos dentro do regulamento. E em todas as histórias passadas, que as pessoas se esquecem, mas o Fluminense foi rebaixado em 1996 e a virada de mesa que chamam não foi por causa do Fluminense. Foi porque houve um escândalo de arbitragem que vazou no Fantástico, de um cara chamado Ivens Mendes, um escândalo que envolvia Corinthians e Atlético Paranaense. E aí, para não rebaixar Corinthians e Atlético Paranaense, eles trouxeram de volta Fluminense e Bahia. E as pessoas não se lembram disso. Essa geração, então, não sabe. Ninguém sabe disso. É, ok. E aí, o de 99, que a gente ganha a terceira divisão, e teríamos que disputar a segunda e vamos direto para a primeira, é por causa do Sandro Hiroshi. E quem deveria ser rebaixado era o Botafogo. Não sei se você sabe exatamente qual foi a história. Não, me conta aí. O Botafogo jogou um jogo com o São Paulo Morumbi. O São Paulo venceu o Botafogo por 6x1. E descobriram que o jogador chamado Sandro Hiroshi era gato. Certo? Lembro. O que previa a legislação desportiva naquela época? Eu já era estagiário do Fluminense nessa época. E já conhecia a legislação desportiva. A legislação desportiva previa que, quando você escala um jogador em condições irregulares, você tira os pontos de quem venceu o jogo, porém não reverte para quem perdeu. Porque quem perdeu, perdeu. Perdeu. E aí, o tribunal, o STJD, pegou os pontos e entregou os pontos ao Botafogo. Então, o Botafogo, que perdeu 6x1, ganhou 3 pontos por ter perdido 6x1, por causa de um jogador. Ok? Quando o Botafogo recebe esses 3 pontos, ele permanece na primeira divisão. Ok? E o Gama é rebaixado por causa dessa decisão. Aí, o Gama vai à Justiça Comum e consegue uma decisão de que o campeonato só poderia ser realizado novamente se o Gama estivesse na primeira divisão. O Gama ganhou na Justiça Comum. E aí, a CBF abre mão de fazer a competição do ano de 2000. E aí, os clubes, como fizeram na Copa União de 87, depois eu vou contar essa história, resolvem fazer a Copa João Avelange. Tá? Aí, fazem a Copa João Avelange e dividem em módulos. A, B, C e D. Você sabe que a Copa União foi assim. Módulo verde, módulo amarelo, módulo azul e módulo branco. Aí, classificavam um de cada módulo. Por isso que o esporte foi disputar a final. E aí, o Flamengo depois não quis disputar a final. E aí, a Copa João Avelange era idêntica. Ela só tinha um nome diferente. Ela não chamava a Copa União, chamava a Copa União, mas o modelo era idêntico. O futebol brasileiro é assim. Ele repete as coisas ruins. É, que não funcionaram e deram em. Fizeram a mesma coisa. E aí, o Fluminense estaria no módulo B da Copa União. Tá? Porém, os clubes do módulo A pediram para que o Fluminense fosse alçado ao A porque entenderam que o Fluminense se beneficiaria de jogar o módulo B da João Avelange e se classificar para cima. Direto lá para cima. Tanto é que o vice-campeão da Copa João Avelange é o São Caetano, que vem do módulo D. Com a D barra. Aí, olha as atrocidades que acontecem no futebol brasileiro. Quando fizeram a Copa João Avelange, ninguém imagina que um São Caetano vai chegar na final. Correto? É. Aí, o São Caetano chega e vai para a Libertadores. Aí, eu te pergunto, como é que você tira o São Caetano do campeonato de 2001? Aí, aumentaram o número de clubes. Então, assim, em nenhum dos problemas existentes do futebol brasileiro, o Fluminense é o responsável direto. O Fluminense acabou, nesses dois casos que eu te contei, se beneficiando em 1996 para salvar Corinthians e Atlético Paranaense, ok? E em 1999 para salvar o Botafogo em razão de uma ação do Gama. Então, a Copa... E, aliás, por isso que eu quis falar da Copa União, esse é o mesmo caso da Copa União de 87 também para salvar o Botafogo. E essa canetada em 87 destrói o América. Porque o América havia sido terceiro colocado no campeonato de 86, perdendo a semifinal no Maracanã para o São Paulo. Brasileiro isso. Brasileiro. Brasileiro. O São Paulo eliminou o Fluminense nas quartas no Morumbi. Fluminense gol de 1 a 0 no Maracanã, gol de Washington. Aos dois minutos do primeiro tempo eu fui a esse jogo, eu tinha nove anos de idade. E perdeu no Morumbi um gol de Miller e de Jucareca. numa quarta-feira de noite. Aí o América pega o São Paulo na semifinal. O segundo jogo foi no Maracanã com, sei lá, 90 mil pessoas. Todos os cariocas foram torcer para o América. O América perde para o São Paulo. O São Paulo disputa a final com o Guarani e campeão brasileiro. A final, inclusive, foi disputada já em 87. E aí o Botafogo cai em 86. E aí eles fazem a Copa União e pegam o América que foi terceiro colocado e jogam o América para o módulo branco. Para a Série D ou para a Série C ou para o módulo azul. E aí acabam com o América definitivamente ali. Só que as pessoas não gostam de contar essa história porque resolvem usar uma coisa positiva que o Fluminense tem e é historicamente reconhecido como um dos clubes que tem sempre os melhores departamentos jurídicos. O Fluminense sempre é um clube... Só para você saber, algo que ninguém nunca falou. O Fluminense é o único clube grande do Brasil, único, que nunca perdeu o mando de campo. Nunca. Na história do clube, desde que houve perda de mando de campo no tribunal, somos únicos que nunca perdeu o mando de campo. E o Fluminense, você pode ver, o Fluminense talvez não é o único, mas um dos poucos clubes que nunca perdeu o ponto por escalação irregular de jogador. Porque o Fluminense tem um departamento técnico, o Fluminense tinha um funcionário lá chamado Gilberto, que trabalhou 47 anos no clube, que fazia isso à mão. Quando todo mundo já trabalhava com o computador, o Gilberto contava todos os cartões amarelos e vermelhos de todas as categorias do Fluminense na mão. E num quadro, feito à mão, colava com o dedo assim um postiche amarelo e um vermelho, nos jogadores. A gente contava isso à mão. Nós somos extremamente preocupados com isso, sempre fomos. E essa qualidade que a gente tem, que é olhar os regulamentos, cuidar dos regulamentos, cuidar das coisas importantes da competição, as pessoas falam isso como sendo algo jocoso. E aí falam, ah, e aí o Fluminense, quando está bem embasado juridicamente, as pessoas aí criaram essa história por três situações que o Fluminense não participou. Um dia eu ainda vou escrever um livro sobre isso para acabar com essa mentirada aí.